Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou fazer pra vocês o unboxing do meu amorzinho que chegou aqui em casa Agora minha vida vive mais saudável, sim, com ela Você deve saber porque vocês estão vendo no título do vídeo Bom gente, minha iFry, eu acho que é assim que se diz É aquele inglês Brasil, sabe? Aquele emboleixo Então gente, é isso aí, abrindo minha caixinha né gente Vamos lá né Primeiras impressões eu tenho protegendo o produto e tudo mais Então já gostei de cara Tenho o produto, tá bom? Então irei tirar dessa caixa né gente Expluímos essa cola, expluímos todos os lixinhos né Porque o que nos interessa é o que está aqui dentro Agora eu vou tirar esse bujanzinho aqui Já tirei o plásticozinho Nossa, gostei Veio bem embaladinho Olha aquela coisinha de coisa nova gente, olha Não dá pra ver né Foi o perfeccionista já encarando e olhando tudo Ai gente, veio um pouco arranhado, não gostei Primeira vez que eu abri aqui com vocês agora E quem foi buscar foi meu esposo Ele foi lá na loja, comprou na loja 100 Ai como não tinha na loja, eles pegaram e pediram na internet Já chegou depois de dois dias E assim Podia ter um pouco mais de zelo A fábrica ou sei lá o que que é Que acontece, importação, não sei qual o problema Que vem um pouco arranhado Mas aquilo gente, nada muito gritante E aí tudo bem, não vou nem começar a olhar Porque agora eles estão com essa maneira que não tem Não tem né, não tem troca né Isso Não, não tem troca Tá perfeitamente direitinho Só se não sei o que, se não galhar Automaticamente pifar Mas assim, enfim Então gente, me recuperei né Porque eu estou estressada já Porque o meu negócio veio arranhado E assim, eu odiei Não vou mentir pra vocês Olha, já que meu marido tá filmando direito Olha aqui ó Tá conseguindo ver aqui ó Acho que na ring light dá pra mostrar Dá pra mostrar até eu e até eles bobear e filmar Dentro vem isso aqui ó Então vem isso na caixa, não vem mais nada Vem esse estreco aqui ó Pra poder proteger o produto Olhando assim tava perfeitamente bom Né Porém Me estressei comigo Aqui dentro vem esse manual aqui ó De instruções e tudo mais né É Aí tem essa daqui ó Que ela é a Família Inox Red E tem essa daqui que é a Família Inox I Tá? Que é a minha ó Aí aqui atrás vem os negócios Sobre as instruções e tudo mais gente Aquela coisa que a gente quase não olha Mas eu olho porque essas coisas aqui são muito importantes Esteticamente é assim ó Ela é a de 4 litros Tá bom ó 4 litros Aí ela prepara diversos tipos de alimentos Poucos minutos Tá vendo ó Em poucos minutos ela faz quase várias coisas gente Assim tipo você faz um tanto Daqui a pouco tira Daqui a pouco faz outro Então ajuda bastante ó Mão na roda Aqui ó Frita sem óleo Alimentos mais saudáveis Baixo índice Calórico Cardio Também né gente Porque evita gorduras Aqui tem Dizendo Algumas coisas Olha Tá vendo É Puxa a gaveta sem pressionar o botão Tá vendo Aí tem Sobre uma superfície É Pressione o botão para liberar a cesta da gaveta Tá escrito mundial Aqui tá É As duas É Como vou dizer pra vocês Sinalizadores né Que indica se tá ligado Ou É Se tá aquecendo Essas coisas assim Entendeu Tem o tempo e tal Aí essa daqui minha Ela vai até 200 graus Tá bom E aqui ela vem até 60 minutos Ou seja Uma hora Aqui em cima Ela já tem essas instruções aqui Dizendo Pode utilizar Ou não utilizar Tá vendo Batata congelada É Aí tá dizendo É 200 graus Entendeu É Um preparo mais ou menos De 12 a 16 minutos Aí tem aqui Nuggets Que é 200 graus De 10 a 15 minutos Peixes É 180 graus De 6 a 15 minutos Tá bom Aí tem também Carne de 180 graus De 8 a 14 minutos Tá E aqui por último Tem o que? Pão de queijo O famoso Pão de queijo Que também é 180 graus De 5 a 8 minutos Tô segurando Meu bujãozinho aqui Pra minha esposa filmar Aqui na superfície de trás A chapa De vapor Entendeu Que sai o vapor E tudo mais Né gente E aqui tem o fio Tá Aquela entrada É Padrão Mesmo Brasil Tá Pra onde são essas Eu vou abrir aqui Tirei Ó 4 litros Gente Eu ia comprar uma Da Arn Que tinha 4 litros e 200 Era isso né 4 litros e 200 Então Assim Bem grande Mas essa daqui também É muito grande Aqui ó Aí a chapa é assim E o mais legal É que essa chapa Gente Essa chapa aqui Ela sai ó Tá vendo Essa chapinha aqui ó Ela sai Essa chapinha foi boa né Essa chapa ela sai ó Tá vendo Ela é toda vazadinha Tá Caso você queira fazer Alguma coisa como frango Frango Aqueles franguinhos Sabe recorte da asa Ou seja Então Aquilo solta bastante gordurinha Ainda mais suja a pele Então Não tem problema de vazar Porque a da Arn Ela só tinha só isso Mas não tinha esse recipiente Né amor Aí era muito estranha Então assim Super prático E ó Segura tá E aqui dentro gente Nada mais nada menos Tem o que Essa chapa aqui ó Olha Deixa eu testar noção Tá Esse aqui foi um belo sobressaída Pra poder tentar correr da escritura Assim que eu fizer o uso dela Eu vou fazer um vídeo gente Um mini vídeo assim Separadamente explicando pra vocês Tá bom Como eu fiz pra utilizar Esses tipos de coisas assim Com a gente saber Para passar pra vocês Se vocês gostaram desse meu Humilde unboxing Ó Clica no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Beijo Que Deus abençoe você Se for comigo que esteja me assistindo Tchau Espero no Próximo Vídeo 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 Tchau, tchau.